Ao vivo, o link agora do canal 38 ao vivo de algum lugar da cidade, aliás, lá da 17ª Subdivisão Policial, Lucas Leal. É isso mesmo, Narciso. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia, Narciso, por Apucarana. Tudo tranquilo no setor policial, vamos até a cidade de Marumbi, onde houve uma situação de homicídio. A princípio, de acordo com o morador, porque como é cidade pequena, né, Narciso, o pessoal escuta, estrala, escuta alguma coisa e liga pra polícia. Então, mas não foi estrala não, foi tiro mesmo. A princípio, moradores informaram, que policial que foi acionada, que um veículo ali na cor preta passou ali e atirou contra um homem de 29 anos. Ali, aproximadamente, quatro tiros no rosto, viu, Narciso? E se evadiram. A equipe da polícia militar, é claro, da cidade de Marumbi, acionaram ali as outras corporações próximas, que realizaram diligências com o intuito de localizar esse veículo, mas não localizaram. O rapaz ali, de 29 anos, infelizmente, morreu no local. A equipe ali de saúde do município foi acionada para dar atendimento, mas ele já estava em óbito. Foram acionados, então, o Instituto Médico Legal aqui de Apucarana e também a perícia. Foram para o local, recolheram o corpo e também algumas cápsulas que estavam no local, encaminharam o corpo, então, desse rapaz de 29 anos até a cidade de Apucarana para passar por exame de necrópsia. Agora, a polícia civil está na parada, está investigando o caso para tentar encontrar o autor desses disparos. No princípio, aí, foram aí um desacordo comercial entre as partes, de acordo com informações, viu, Narciso? Mas vamos apurar mais esta informação, esta situação que ocorreu na noite de ontem, na cidade de Marumbi. Então, são essas as informações de momento, Narciso Prado. Eu continuo por aqui. Posso voltar a qualquer momento de caráter de plantão durante a programação do Canal 38.